Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo te dar pelo menos duas informações extremamente relevantes sobre as últimas horas do Colorado. Inter que já anunciou aí, né, só pra gente te deixar bem atualizado, que o Enervalência foi desconvocado, que vai ficar tratando em Porto Alegre, ele não vai pros jogos do Equador lá nos Estados Unidos, fica em Porto Alegre, deve estar à disposição pra segunda-feira na partida de volta contra o Juventude, portanto. O Alário saiu mancando e por isso acaba sendo uma preocupação, mas enfim, agora o momento é de descanso total. Os jogadores estão todos livres até quarta-feira à tarde, teve segunda, teve terça e aí um pouquinho da quarta-feira também pra descansar e a meta, segundo o próprio técnico Eduardo Cudê, ó, desopila, não fala nada porque o descanso também faz parte do negócio aqui. E aliás, sobre esse cansaço a gente vai tratar também nesse vídeo. Mas antes, quero te perguntar sobre a KTO. Tu ainda não foi na KTO? Pô, a KTO é onde a diversão acontece, pra gente brincar, pra gente se divertir e passar raiva. Eu tive que aturar, você viu essa parte aí no debate? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui a parte que o Meneghete tirou onda. Ele errou no programa ao vivo, mas o Meneghete faz o que ele chama de cercar a aposta. Ele faz várias tentativas e aí é que ele ganha, ele faz aí eu passar vergonha no ar no debate raiz. Que lá na KTO, tá aqui JB, tá aqui JB, Caxias e Grêmio. Quanto é que eu joguei? No ambos marcam? Cem reais. Quanto é que eu ganhei? Duzentos e cinco. E no internacional, quanto é que eu joguei? Empate, quanto é que eu joguei? Cem reais. Quanto é que eu ganhei? Putz, trezentos e quarenta? Só isso, só isso. Então morram de inveja, gurizada. Pois é, e é fato mesmo. O Meneghete tinha ganhado. Ele ganhou lá e ele mostrou. Se tu quiser brincar e te divertir, faz que nem o Meneghete. Fazer várias apostas pra quando ganhar, tu mostrar lá que tu tá tomando dinheiro do sueco? Faz o seguinte, vai na KTO e usa o meu código JBfilho, ganha uma bonificação, brinca, te diverte, passa raiva, porque é um entretenimento e é pra isso que serve a KTO. Lembrando que tem que ter juízo e tem que ser maior de 18 anos pra ir por lá, tá bom? Gente, olha só. Durante o dia de hoje, a principal informação do Inter foi que o clube anunciou que está com cento e quarenta mil sócios ativos. É isso mesmo, cento e quarenta mil. E a diretoria tá cada vez mais reforçando a teoria de que precisa chegar ao número mágico de cento e cinquenta mil sócios em breve. E a expectativa é de que agora, com o Sul-Americana, com a campanha do Brasileirão, se o Inter continuar nesta boa batida, vai chegar, pelo menos, nos próximos dias, a cento e cinquenta mil sócios ativos. Eu já fiz um vídeo aqui anterior, tratando sobre, olha, cento e trinta e nove mil sócios deixavam aproximadamente oito milhões e meio de reais. Vamos arredondar? Cento e quarenta mil sócios também deixa, né, pra gente fazer um ticket médio aqui pra galera entender. Oito milhões e meio de reais, um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque sempre tem aqueles quinze por cento. Então, quinze por cento é aquele valor flutuante que o cara não paga nesse mês, aí paga no outro. Aí o Inter embala uma sequência de vitórias, tem jogo importante, vai uma galera lá e coloca tudo em dia, paga duas, três mensalidades. Então, assim, hoje, cento e quarenta mil associados deixam aproximadamente oito milhões e meio de reais. O Inter quer, numa meta a curto prazo, chegar a cento e cinquenta mil. Mas, uma campanha, uma promessa da campanha, da primeira campanha do presidente Barcelos, lá atrás, quando ele começou a sua gestão, isso há três temporadas atrás, era chegar a duzentos mil sócios. E a expectativa é que o Inter, chegando a duzentos mil sócios, possa pagar a folha salarial do elenco principal. Hoje, a folha tá em quinze milhões, como nós bem vimos o presidente Barcelos falar. Se chegar nos duzentos mil sócios, aí tem que fazer um cálculo matemático que é até mais difícil pelo seguinte. Pode ter duzentos mil sócios, mas daí tem os carteirinhas vermelhas, tem o campeão do mundo, tem aquele sócio que é o sócio coloradinho, de menor de doze anos, que paga menos, aquele pessoal que paga uma taxa menor, enfim. É muito difícil fazer exatamente o valor cravado, porque a gente, né, é uma futurologia. Mas, se chegar a duzentos mil sócios, é praticamente certo que tu paga a folha só com o associado. Imagina o seguinte, o sócio do Inter pagando a folha salarial. Isso é só o ano do clube há muitos e muitos anos. E que agora estão chegando um pouquinho mais perto de conseguir. A folha foi pra quinze milhões, hoje tem oito e meio com esses cento e quarenta. Se botar aí mais sessenta mil e chegar a duzentos mil sócios, olha, dá. Diria que se não chega nos quinze milhões, chega perto. E aí tu tem a possibilidade, a capacidade do quê? O sócio paga a folha. E aí todo o restante, dinheiro da Globo, dinheiro de vendas, dinheiro de toda outra grana, patrocinadores e tal, tu pode primeiro pagar as dívidas, que é importante, investir num CT que também tá precisando, todo mundo sabe. Do outro lado o Guaíba tem que fazer o CT. E até, se for o caso e tal, ter grana, muito mais grana disponível pra contratar grandes jogadores, como está acontecendo. Mas eu prometi que tem um outro assunto também do dia. Que a situação é a seguinte, ó. Tem sorteio de Copa Sul-Americana, neste momento que eu tô gravando o vídeo, ainda não rolou, mas só pra tu entender. Depois tu pode estar vendo depois, já sabe exatamente qual é. Mas o Inter não vai priorizar a Copa Sul-Americana. Lembra no começo do vídeo que eu disse, olha, o Cudê reclamou do desgaste que os jogadores tiveram e que sentiram no segundo tempo contra o Juventude. Na verdade, o jogo inteiro foi uma rotação abaixo, né? A questão física. Pois é, o Brasileirão com Sul-Americana e Copa do Brasil, tudo ao mesmo tempo, vai ser muito pior. E o desgaste vai ser muito maior, embora o Inter aí tenha mais, pelo menos, três jogadores, né? O Borré, um Fernando, um Thiago Maia, vai todo mundo poder jogar e o Rodízio fica bem mais interessante. Pois é. Mas a informação que a gente tá conseguindo receber de pessoas do próprio Inter é, tendo Copa do Brasil, tendo Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, todos ao mesmo tempo, o Inter vai priorizar Campeonato Brasileiro. Principalmente em relação ao Sul-Americano. O Inter tá obcecado pelo Brasileirão. Esqueça aquela história de, ah, reservas no Brasileiro, porque tem rodada, em outros tempos, Libertadores, vai jogar o mata-mata. O Inter está dizendo o seguinte, ó, tem jogo do Brasileirão, tem jogo importante. Não quero essa polêmica pra mim, só quero te explicar que aí o foco é gauchão. Mas em qualquer outra situação, o foco vai ser brasileiro. É isso que estão nos passando. Beleza? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Então, deixa teu like. te inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.